Um container para guardar os corpos num hospital em Porto Alegre. O Brasil chega perto da marca de 2 mil mortos por dia pela Covid-19 e o colapso na saúde, que começou por Manaus, se espalha pelo país. O presidente da República dobra a aposta e debocha das mortes. Tudo isso numa semana em que o filho dele, Flávio Bolsonaro, virou notícia pela compra suspeita de uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Bom, essa é uma tática conhecida do Bolsonaro e do bolsonarismo. Quando o clima começa a ficar muito pesado para o lado deles, o presidente da República muda de assunto, cria um fato nas redes sociais especialmente. E essa foi uma semana especialmente ruim para o Brasil, de uma maneira geral, mas também para o governo Bolsonaro. O que aconteceu? Bom, o país chegou perto da marca de 2 mil mortos por dia pela Covid-19. Ultrapassou os Estados Unidos e se transformou no principal foco mundial da pandemia. As organizações internacionais estão preocupadíssimas com o que acontece no Brasil. A chamada cepa brasileira, que é essa mutação do vírus que apareceu em Manaus, preocupa o mundo inteiro. Os voos estão cancelados. O Brasil está isolado, fisicamente, da maioria dos países do mundo. Para a gente ter uma noção do que está acontecendo, Porto Alegre, um dos hospitais mais tradicionais da cidade, teve que contratar um container para colocar os corpos, porque não dá conta de levar para o necrotério. Então, tem que ter um container para manter os corpos que vão saindo da UTI, as pessoas que não resistem, vítimas da Covid-19. Então, uma situação traumática. As UTIs estão lotadas e perto do colapso em todo o Brasil. Aquele quadro de Manaus se espalha pelo Brasil. E aí, a gente tem um momento em que o presidente da República fica acuado e quando é perguntado sobre a Covid-19, se sentindo pressionado. Primeiro, ele cancelou duas vezes o pronunciamento que ia fazer na televisão. Marcou duas vezes e cancelou as duas vezes. E aí, saiu com essa mudança de assunto. Debochando dos mortos. Dizendo, vocês vão ficar chorando até quando? Chega de mimimi. Estão pedindo que eu compre vacina. Vou comprar onde? Na casa da sua mãe? Então, esse é o presidente da República. Vamos ver um trecho de um desses vídeos do Bolsonaro. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos. Aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? A imprensa, de certa forma, e a própria esquerda acabam entrando nesse jogo, porque não tem como não entrar, não tem como não responder a uma barbaridade dessa. O que o Bolsonaro tenta é mudar o assunto, como eu falei. Mas, dessa vez, me parece que não tem muito como mudar de assunto. Os problemas vão se acumulando. Além da pandemia, nós tivemos, esta semana, a questão da Petrobras. A informação de que o Bolsonaro, ao intervir na Petrobras, de alguma maneira, vazou a informação antes. E gente que teve a informação, fez operações suspeitíssimas na Bolsa de Valores e ganhou milhões de reais. É até meio difícil de entender, para quem não acompanha, mas a Bolsa de Valores é um cassino. Então, quinta-feira da outra semana, Bolsonaro fez uma reunião no Palácio com cinco ou seis assessores e decidiram que haveria intervenção na Petrobras. Terminada a reunião, 20 minutos depois, duas compras gigantescas no mercado financeiro, as chamadas opções de compra. Alguém comprou esses papéis apostando na queda das ações da Petrobras. Uma aposta arriscadíssima. A pessoa só faria essa aposta com informação privilegiada. Quem vazou? De onde veio o vazamento? O mercado financeiro, a Comissão de Valores Mobiliários, está investigando e isso aponta diretamente para dentro do Palácio. Provavelmente vazou do círculo mais próximo de Bolsonaro. Além disso, esta semana, a compra suspeita de uma mansão em Brasília. O filho de Bolsonaro, que acabou de ser ajudado, vamos dizer assim, pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. No caso das rachadinhas, o STJ cancelou as partes das investigações. O Flávio Bolsonaro, se sentindo muito poderoso e livre de qualquer problema, comprou uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais, de forma muito suspeita. A escritura foi registrada num cartório lá longe de Brasília, provavelmente para não chamar atenção. Só que a informação vazou. Não tem explicação. Ele deu 3 milhões de entrada e financiou mais 3 milhões. Primeiro que não tem explicação, ele não tem renda para esses 3 milhões de reais. Ele tinha declarado um patrimônio menor do que esse. O patrimônio inteiro dele era menor do que 3 milhões. De onde ele tirou 3 milhões para dar entrada? Segundo fato, o financiamento já está comprovado que foi um financiamento que não existe no banco. Se você entrar no simulador do próprio Banco de Brasília que fez o financiamento, colocar lá o valor que você quer financiar, 3 milhões, que é a metade da mansão, o banco exigiria uma renda de 46 mil reais por mês, ou seja, só gente com muito dinheiro. O Bolsonaro, o Flávio, é senador, tem um bom salário, mas não chega a isso. Como é que ele conseguiu o financiamento? Então, nesta semana, cercado por todas essas denúncias e pelo caos da pandemia, o Bolsonaro vai para essa operação de tentar mudar, de tentar dizer que o problema é dos outros, que é mimimi quem está reclamando da pandemia e o Brasil tem mais de 260 mil mortos. Essa é a situação do nosso país. Ao mesmo tempo, um dado importante, na Lava Jato, toda semana, novas revelações, a defesa do ex-presidente Lula vai fazendo adendos, acrescentando na defesa lá no Supremo Tribunal Federal, esses diálogos entre os procuradores de Curitiba, em alguns casos procuradores e o juiz Sérgio Moro, e esta semana vazou a voz do Deltan Dallagnol. Ele dizia, não, esses diálogos eu não reconheço, podem ter sido falsificados. Impossível. Ouçam só o Deltan Dallagnol falando com uma colega sobre a maneira como eles combinavam tudo, não só com o juiz Sérgio Moro, como com a outra juíza, aquela Hart, que também trabalhou na Operação Lava Jato, e estava mancomunada, né? Era um conluio, uma conspiração, com cartas marcadas para condenar o Lula, mesmo sem provas. Isabel, falei com a Gabriela. A Gabriela, perguntei dos casos, perguntei primeiro do caso do sítio, se ela ia sentenciar. Aí ela disse, olha, você está vendo esse negócio aqui na minha frente? Tinha uma pilha de papel grande na frente dela. Eu falei, tô. Ela falou, o que você acha que é isso aqui? Aí eu, sei lá, chutei lá qualquer coisa, ela falou, isso aqui são as alegações chamadas do Lula, que estão lá com umas 1.600 páginas. Ela falou, olha, eu estou tentando fazer isso aqui, e está todo mundo esperando que eu faça isso, mas estou aqui, eu e o Tiago, e fora isso aqui, que é a sentença, eu tenho mais 500 casos conclusos para a decisão. Que horas que eu vou fazer isso aqui? Só se eu vier aqui trabalhar da meia-noite às seis, tem todas as operações, tem as prisões que vocês pediram, tem isso, aquilo. Então, ela falou de um modo bem cordial, toda querida, com boa vontade, querendo fazer o melhor, mas ela está, assim, bem, assim, esticada, assim, sabe? E aí ela disse que ela vai sentenciar o caso do sítio, mas o outro, ela não tem a menor condição de sentenciar. A chance do Lula voltar ao jogo político cresceu, a suspeição de Sérgio Moro deve ser julgada nas próximas semanas no Supremo Tribunal Federal, As pesquisas mostram que Bolsonaro cai na aprovação popular, também pela questão da economia, porque o auxílio emergencial não chega, a gasolina, os preços explodem, esta semana, inclusive, uma ação muito interessante dos petroleiros na Bahia, uma ação na rua, para mostrar qual deveria ser o preço do litro da gasolina e do diesel, por volta de R$ 3,00, R$ 3,50 no máximo, se não fosse essa política maluca de reajuste diário, reajuste dolarizado dos preços. Isso veio depois da derrubada da Dilma, isso para privilegiar os acionistas da Petrobras, e não quem tem que botar a gasolina ou o diesel no caminhão, no carro, na moto. Os petroleiros fizeram esta ação na Bahia. O Bolsonaro, pela primeira vez, numa pesquisa, caiu abaixo de 30% de aprovação ótimo e bom. A pesquisa do Instituto IPEC, um instituto formado por estatísticos que saíram do Ibope. Então, um instituto sério. Caiu abaixo de 30%. Quem segura o Bolsonaro? Os evangélicos. Entre o setor evangélico neopentecostal, ele ainda tem muito apoio. Agora, se depender só das mulheres, o Bolsonaro já estaria fora do poder. As mulheres são o grupo que mais se opõem ao Bolsonaro. E aí a gente manda também um alô especial para as mulheres. Essa semana, 8 de março, dia de luta, dia internacional da luta das mulheres. E se depender delas, o Bolsonaro nem chega até 2022. Bom, quem foi para a panela de pressão esta semana? Filho 01 do presidente da República, o que já é uma loucura, né? O sujeito se refere aos filhos por números. Mas eles gostam mesmo, pelo menos, do 01. Não de números, mas de numerário. Numerário. Flávio Bolsonaro comprou essa mansão em Brasília por 6 milhões de reais. Estava se sentindo muito poderoso, né? Tinha sido liberado pelo STJ, das investigações da rachadinha lá no Rio. Achou agora que vale tudo, que pode qualquer coisa. A história vazou. Os militares ficaram muito irritados. Porque há um esforço de estabilizar o governo para tentar passar por essa fase da pandemia, com todas as loucuras e as barbaridades feitas pelo Bolsonaro. E aí um dos filhotes dele vai lá e compra a mansão, como se fosse a Maria Antonieta, né? Nas vésperas da Revolução Francesa, dizendo para o povo comer brioches. E tem situações muito suspeitas na compra dessa mansão, além de tudo que nós já falamos na primeira parte do programa, da falta de recursos, né? De justificativa para que ele consiga pagar tanto o pagamento à vista como o financiamento. Mas tem outro fato, também gravíssimo. Mas essa mansão foi comprada de um empresário chamado Juscelino Sarkis, empresário lá de Brasília. Ele tem uma namorada, que é juíza. Essa namorada trabalhava no gabinete adivinho de quem? Do ministro Otávio Noronha, do STJ, que foi quem liberou o Flávio Bolsonaro das investigações da rachadinha. Coincidência, né? O Flávio tinha um problema com as rachadinhas, o ministro do STJ comanda essa operação para anular as provas, a juíza que trabalhava com ele, a namorada do empresário, que vendeu a casa para o Flávio Bolsonaro. Ele vai para a panela de pressão, ele que não aguenta muita pressão. Vocês se lembram, numa campanha eleitoral no Rio de Janeiro, durante um debate, o Flávio Bolsonaro desmaiou de nervoso, mal estar súbito no estúdio, e a adversária, a Jandira Feghali, do PCdoB, foi acudí-lo. Ela é médica, né? A obrigação do médico é acudir um paciente que passa mal, qualquer um que passe mal. E o Jair entrou correndo e disse comunista não toca no meu filho. Olha a doença. Olha a doença desse sujeito e dessa família, que agora também é suspeita de movimentar recursos que ninguém sabe de onde vieram para comprar esta mansão de seis milhões de reais. É um símbolo. Se faltava um símbolo, agora nós temos o símbolo da picaretagem da família Bolsonaro. A mansão de seis milhões de reais em Brasília. Bom, o nosso cafezinho essa semana vai para aquelas e aqueles artistas que nos trazem um pouco de esperança no meio desse caos no Brasil. Os artistas da música brasileira. Tereza Cristina, por exemplo, ao longo da pandemia, fez lives, né? Transmissões diárias, com samba, com conversa, com a cultura brasileira. Isso ajuda demais a passar por esse momento difícil. Mas o cafezinho vai especialmente para aqueles que, nas últimas semanas, receberam a vacina. Isso também nos enche de esperança. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Nelson Sargento, com mais de 90 anos, recebeu a vacina. E é uma imagem de vida, né? Nesse momento tão difícil. O Nelson Sargento, que é o autor daquela música famosa, entre tantas outras, né? Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. O Brasil precisa ser socorrido, né? Antes do seu suspiro derradeiro. E esta semana, na última, duas imagens do Caetano Veloso recebendo a sua vacina, também no Rio, e Paulinho da Viola, que, ao ser vacinado, tirou a fotografia e fez uma postagem na rede social. A alegria de ser vacinado hoje contrasta com a tristeza de saber que, a cada dia, tantas vidas estão sendo perdidas. A única ferramenta que temos são os cuidados e a vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez. Eles estão fazendo o papel que o governo não faz, o governo federal. O Paulinho da Viola, que é o autor daquela música, também muito conhecida, faça como um velho marinheiro que, durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Então, nós temos que passar por esse nevoeiro com cuidado, mas com muita firmeza, inspirados pelo Paulinho da Viola, pelo Nelson Sargento, pelo Caetano, pela Tereza Cristina e por tantos outros. Um cafezinho para os artistas brasileiros. Tereza Cristina Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a paz